De IOCs para IECs, com Gabriele Botelho, diretora de RH para a América do Sul na CGG, Marcelo Taloa, Business Management, Transformation and Development Executive, Vitor Venâncio, engenheiro de produção e mecatrônico, diretor do Comitê Global para Smart Manufacturing e IOT na ISA, e Marcelo Campos, Regional Business Development Manager na Roxtec, Advisory Board Member no Energy Industries Council. Boa tarde a todos, obrigado por aceitarem esse café. Boa tarde, Cavanha. Boa tarde, Cavanha. Boa tarde, Cavanha. Boa tarde a toda a audiência. A proposta é fazermos, então, uma discussão não estruturada, não estruturada, eu digo sem muito formalismo, dos seguintes temas, né? Tornar-se uma companhia integrada de energia, ou manter-se uma companhia internacional de petróleo, IEC para IOC, incorporar ou não outras energias que não só as fósseis, como o solar, eólico e outras, e expandir o contorno para além do downstream convencional, como companhias de eletricidade e outras camadas de processos produtivos, além do downstream convencional. Então, esses três temas que estão na mesa, e eu queria pedir ao Marcelo Toloá que começasse, então, a conversa conosco todos. Vamos lá, obrigado, Cavanha. Bom, a questão da transição de uma International Oil Company para uma Energy Company, eu acho que ela depende muito da região que cada company opera, e com as demandas que ela tem estratégicas, até de questão de governo, de investidor, para a área que ela trabalha. Então, se você imaginar uma Equinor, a Equinor é muito forte, obviamente, na Noruega, na Europa, existe um movimento de governo, pressão de governo, pressão de investidor, pressão de mercado, demanda de mercado, para que essas empresas procurem soluções energéticas mais limpas, e, obviamente, você vê movimentos grandiosos por parte da Equinor. Ela começou em 2017, naquela época, eu participei desse processo, porque eu era o country manager da Escatec Solar no Brasil, a gente tinha montado um projeto aqui no Brasil, a Escatec, uma empresa norueguesa de energia solar, e a Equinor, a fazer a transição da estatua da Equinor, ela compra parte do nosso projeto no Brasil, a Pudia, lá no Ceará, e entra nesse mercado. E hoje, não sei se vocês viram, eles anunciaram um projeto de 4 gigawatts de uma wind farm, aqui entre o Rio de Janeiro e o Espírito Santo. É um mega projeto, 4 gigawatts é muita coisa offshore. Então, a gente vê que a estratégia dela, de longo prazo, tanto de custo como longo prazo, é toda voltada por uma transição para um ambiente mais limpo, um ambiente mais clean. Você vai para a BP, a mesma coisa. A BP, eu não acho que ela vai deixar de produzir óleo, se a gente olhar o Start of January Report dela, é um documento muito legal, vocês podem entrar no site e olhar, deixa claro que ela vai estar produzindo até 2050, mas ela acabou de, ontem, fazer um anúncio que ela quer chegar a 50 gigawatts em 2050. É 20 vezes mais de operação inrenovável do que ela faz hoje. A gente olha as independentes, e até mais os Estados Unidos, que não têm esse foco. Elas estão mais focadas na produção do petróleo, específica para a demanda, de onde elas vendem. E eu acho que vale a analogia com a Petrobras também. A Petrobras, eu não questiono, eu acho que a estratégia da Petrobras está corretíssima. Ela tem uma necessidade de curto prazo de reduzir caixa e focar em produção de petróleo, mesmo porque o ciclo do petróleo no Brasil ele é muito mais amplo e distante do que na Europa, por exemplo. A gente tem abundância de reservas e a gente tem uma questão, quando a gente fala de petróleo, está injusto, a gente fala de petróleo e gás. E hoje a Petrobras tem um foco de longo prazo na produção de petróleo e gás, que também tem a sua característica de ser mais linda. Então, a transição, para mim, a transição de se tornar uma Energy Company, ela vem muito da demanda estratégica da área de que cada Oil Company trabalha. e não é algo que tem que ser cobrado uma Petrobras do que a Equinor está fazendo a Noruega, por exemplo. Eu acho extremamente injusto. Não é inexorável, não é um compromisso definitivo. Exatamente. Eu acho, Marcelo, você tem toda a razão, eu concordo com você. As companhias, elas têm nos seus DNAs de formação, a questão da interferência do tecido social na forma como elas operam nos seus respectivos países. A Petrobras, ela se encontra numa condição única em que ela está na vertente de um crescimento exponencial de reserva, de produção, o pré-sal em amplo desenvolvimento, a tecnologia que a Petrobras detém para águas ultra-profundas, ela é única no mundo. Então, é uma condição, eu diria, única da operadora em si. Se olhar para o resto do mundo, você não encontra as mesmas variáveis operando ao mesmo tempo na equação. Então, é um pouco da pegada do que a gente chama do ESG, a questão do Environment, Safety e essas correlações que tem com a produção e a pegada hídrica e a pegada de carbono e tal, você vê, é um caminho que muitos enxergam como inexorável, ou seja, todos vão passar por isso, mas eu diria que talvez dentro de um gradiente dessa transição energética, as empresas se encontram em diferentes estágios e é natural que elas se encontrem em diferentes estágios. De novo, vou remeter aos países de origem, aos DNAs que as companhias têm e esse desenvolvimento você vê nos nórdicos muito mais prominentes, você consegue enxergar o trabalho com os nórdicos há 15 anos e é natural para eles seguir nesse caminho, até porque as reservas já estão em queda, já não tem a mesma volúpia de produção que a Petrobras tem nesse momento. Então, acho uma decisão acertada da companhia, ela segue no caminho que vai transformar em uma companhia mais saudável, mais preparada para enfrentar os desafios com a Pila Frente e na contrapartida a gente também vê que existe sim uma preocupação com as majors, com as IOCs para essa transformação em IEC por conta da questão inexorável que é a demanda que está atrelada à transição energética. Então, assim, a transição energética é mais do que uma necessidade global de mudança, a questão do meio ambiente, ela é, na verdade, ter uma interligação, ter uma correlação muito forte com a demanda do que está acontecendo hoje no mundo. Então, assim, não é mais o cliente final é um grande decisor nessa história, o impacto que o cliente final tem na cadeia vai, de certa forma, transformar esse modelo. E aí, o tempo disso que eu citei aqui, você tem um gradiente que está todo mundo em diferentes posições, talvez os nórdicos, os americanos, talvez, os chineses, talvez caminhe mais rápido para esse modelo. É, interessante. Quando a gente, antes um pouquinho de iniciar, ao vivo, eu tinha conversado com vocês e na minha concepção, acho que a Petrobras está perdendo uma oportunidade de negócio, de diversificação de portfólio numa estratégia de longo prazo, até como uma estratégia para a redução dessa dívida que já foi reduzida, mas que continua alta. Então, por que não investir em projetos em parceria com outras IOCs que estão no Brasil, como a gente hoje tem vários projetos na área de upstream, por que não projetos na área de renováveis? O Brasil hoje é um país que tem muitas oportunidades de energia renovável e que tem uma expansão, uma oportunidade de mercado extremamente atraente. Não é à toa que a Equinor, como você citou, a Marcela, está investindo tanto no Brasil nesse setor. Então, acho que a Petrobras também poderia criar oportunidades para ela própria nesse desenvolvimento de mercado. Esse ponto é bem interessante que você comentou, Gabriela, porque realmente existe a estratégia de negócios, onde você tem ali a sobrevivência, onde a Petrobras está no momento de recuperação. Todos nós sabemos o que ela passou e toda a estratégia de recuperação da companhia. E a estratégia corporativa num prazo mais longo, onde realmente torna-se necessário ter essa visão de futuro, porque todas as outras empresas, as majors do setor, principalmente as de origem europeia, elas estão seguindo pelo lado de uma energia mais verde, digamos assim. Entretanto, eu queria só voltar no comentário do Marcelo, que quando a gente fala dessas empresas europeias que estão um passo à frente nessa estratégia, porque, na verdade, a empresa está dentro do contexto da sociedade. A empresa é feita por pessoas e as dimensões culturais que regem aquele país influenciam na tomada de decisão corporativa. Então, você tem a pressão da sociedade, que você tem com relação às mudanças climáticas, teve o Acordo de Paris lá em 2015, tem também os ODS, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, e também a estratégia de ESG, quer dizer, and Social Governance, onde os investidores estão reduzindo suas taxas de juros para os investimentos com empresas que têm uma estratégia clara de ESG. Então, isso é um ponto realmente muito importante, que você está reduzindo o custo dos projetos na medida que você tem acesso a um financiamento com menor taxa de juros, principalmente para essas empresas que estão direcionando para energias alternativas, renováveis e por aí vai, conforme a BP, Shell, as europeias de um modo geral. E essa pressão que a gente está vendo em termos de mercado pela descarbonização, que é um imperativo do mercado. Agora, deixa eu fazer uma intervenção, por favor, para vocês todos. Não é pecado ser uma companhia focada em um determinado segmento de negócio. As independent companies, a Amerada, a Res, ConocoPhillips e tantas outras, são extremamente eficientes, rentáveis, estão se preocupando com não jogar carbono no ambiente. Quer dizer, então, são opções, e às vezes opções forçadas. No caso da Petrobras, especificamente, não vamos falar muito nela porque não tenho, ela tem uma dívida brutal e ela quer ter o maior rendimento possível dos seus negócios para poder pagar essa dívida. Então, é uma situação diferente, a gente sabe, ela não tem opção nesse momento. Então, são coisas diferentes. Agora, só reforçar, e aí estou um pouquinho com o Toluá, e aí estou opinando, moderador não deve opinar, mas nesse caso aqui... Pô, do Bandeiro Bom é o que opina, cara. Tem que falar. Quer dizer, na verdade, a minha percepção só é de que é o momento dela. Você vai dizer, ah, mas quando ela acordar, como disse o Marcelo Campos, o mundo vai ser outro. É, verdade, os riscos acontecem, mas as independent companies também vão acordar daqui a 10 anos e vão estar a continuar a fazer só o upstream, por exemplo. Vamos lá. Deixa eu só aproveitar esse gancho, se a gente observar há cerca de 10 anos atrás, quem que estava no top da lista das empresas globais eram as grandes empresas de energia, a ExxonMobil, Shell e por BP e por aí vai. Hoje em dia, você só tem empresas de tecnologia, Microsoft, Apple e tudo mais. Então, para um executivo de uma grande empresa de petróleo, ele não pode ignorar esse movimento. Sim. E as empresas que são, que hoje trabalham no offshore, refim, na cadeia de valor de oil and gas, elas têm uma riqueza de dados absurda e que poderia ser usada para novas fontes de geração de receita, novas fontes de monetização. Daí eu puxo um gancho para a minha fraia que é a tecnologia, que vocês conhecem, que é da transformação digital, aonde a gente precisa, essas empresas, elas precisam efetivamente extrair mais valor daqueles ativos que elas possuem. para vocês terem uma ideia, lá no IBP, no Instituto Brasileiro do Petróleo, eu fui convidado para liderar um grupo de trabalho sobre convergência OT, Operation Technology, e IT, Information Technology, porque a grande maioria, a maioria das empresas do nosso setor, elas ainda estão na era da indústria 3.0. e elas precisam migrar para a indústria 4.0. Vitor, eu preciso te interromper pelo seguinte, porque vamos olhar a IT, que você está chamando, e a OT. Na IT, não é só sala de 20 conferências, a gente tem que ver outras funções da IT. Agora, no OT, no Operational Technology, as empresas de petróleo são campeoníssimas. Você veja, por exemplo, as de geofísica. Vamos dar o exemplo até da CGG, que a Gabriela... Nossa, as tecnologias de ultrassom, vamos chamar assim, para subsolo, um negócio fabuloso, fantástico. As empresas de subsea... Tecnologia 4D já, né? Pois é, o subsea, subsea, tecnologias, a Aker, o meu amigo Marcelo Toloar, trabalhou muito tempo, foi presidente. Nossa, são empresas de ponta, a Roxtec, lá com as suas vedações altamente qualificadas para a pressão, né? Então, enfim, a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado quando falam de que elas estão no 3.0, porque a tecnologia mesmo de campo, de operação, de obtenção, de controle, essas são muito avançadas. O que está faltando é a conexão, quem sabe, do Outic com o IT, não? É, existem, as empresas, por exemplo, quando você vai numa refinaria, numa plataforma de petróleo, o que acontece é que as plantas industriais, elas têm um sistema de automação, que são usados basicamente para manter as variáveis de processo dentro dos limites operacionais e de segurança e ponto. Quando eu falo que elas estão, porque isso já acontece há muitos anos, tá? Ou seja, não é algo que vai gerar vantagem competitiva para as empresas. Quando eu digo que falta esse passo, essa jornada pela transformação digital, é porque esses dados não são utilizados de forma estratégica pelas organizações, né? Então, por exemplo, a riqueza de dados que você tem numa refinaria e num FPSO, se for integrada dentro de um data lake e que ali você possa minerar informações que sejam relevantes para a camada de negócio, você consegue criar novas canais de receita, né? E é isso que eu acho que realmente as empresas precisam atentar para isso. Na medida que ela começa a investir em energias limpas, muitas vezes, ela pode ter um relacionamento não só B2B, mas B2B2C, né? E ter ali uma riqueza maior ainda de dados. E lembra aquela famosa capa da The Economist, né? Os dados são o novo petróleo. O Cavanha... O Cavanha... Bom, deixa o Marcelo, deixa o Marcelo, por favor. Eu acho que o Cavanha tocou num ponto que é a indústria de petróleo tem uma novidade de expertise, né? Acho até que a Gabriela podia comentar um pouquinho sobre o uso desse capital humano enorme. Mas uma coisa que eu também acho importante nessa transição de IOC para IEC quem faz é como é que a empresa de energia vai estar expandindo as suas atuações pela cadeia de valores. A gente enxerga hoje, por exemplo, empresas de energia, oil companies, comprando comercializadoras de energia em alguns lugares como na Inglaterra, comprando uma distribuidora de energia local. No Brasil não é tanto assim. O Brasil, eu acho que está certíssimo, a Shell, por exemplo, ela pega o gás dela do pré-sal, em vez de vender para a Petrobras, ela cria uma térmica e vende energia no mercado livre, no mercado regulado e ela cria uma comercializadora para fazer, criar uma opção para ela. e a BP também com a Light Source e fazendo, a Satoy também comprou uma mega empresa de comercialização. Eu acho que ao haver essa transição, tem um capital humano enorme disponível para atuar nessas novas áreas e isso é, são alguns anos que você ganha contra as forças de entrada de um mercado. A Equinor, quando comprou o nosso projeto lá do Ceará, ela colocou um mando de engenheiro de O&S para acompanhar a obra e o próximo projeto ela já está fazendo. Essa transição e essa oportunidade de usar aquela massa humana, aquela massa de competência em outras áreas da cadeia que não existia antes quando era uma IOC, é muito positivo, é muito bem-vindo. Gabriel, você quer comentar sobre o capital humano? Eu quero comentar sim, Marcelo. Que na verdade a gente estava conversando sobre isso também antes de começar a nossa sessão, que é o porquê dessa transição de um modelo que é hoje na totalidade de upstream para uma, várias empresas se posicionando enquanto empresas de energia, uma pegada de energia renovável como a gente tinha discutido. Isso é muito simples e aí a gente tem dados para comprovar isso. Até 2025, 70% da nossa força de trabalho vai ser composta pelo que a gente chama dos millennials, geração Y e Z. E essa geração é uma geração que já vem com outro olhar do mercado de trabalho. Não tem mais aquele compromisso de longo prazo com uma mesma empresa que eu vou morrer trabalhando naquela mesma empresa. Eu vou ficar nessa empresa se for interessante para mim, se essa empresa tiver os valores que eu entendo que são os valores que estão alinhados com os meus valores. Como é que essa empresa se comporta nessa sociedade? O que essa empresa está devolvendo para o meio ambiente já que a gente está numa indústria que explora o que esse meio ambiente tem a oferecer recursos? Então, assim, as empresas estão cada vez mais se reposicionando como empresas de energia para atrair essa nova mão de obra que vem extremamente qualificada, que vem com um olhar muito diferenciado, bastante crítico e que vem com uma capacidade de inovação absurda porque é uma geração que já nasce conectada, que já nasce com a internet na veia, se comunicando digitalmente de uma maneira muito mais rápida e agressiva, agressiva num bom sentido. Então, assim, as empresas querem aproveitar isso e se tornarem atrativas nesse mercado que está em constante transformação. E aí eu chego a ponto de dizer assim, eles estão construindo um novo mercado. O que me vem um pouco à mente agora também lembrando daquele livro Estratégia do Oceano Azul, a gente tem uma continuação desse livro que fala Beyond the Blue Ocean, que é como é que as empresas criam novos mercados e saem dessa área, desse mar vermelho de competição. Então, isso também vem se somar a isso para que elas consigam um fator de diferenciação nesse mercado, se tornando mais atrativas, alinhada com esses valores e princípios dessa nova geração e aí construindo um capital humano que aí não tem nem como você mensurar a qualidade dessas pessoas que estão vindo. O Gabi, o Gabi queria fazer uma inserção baseada no que você acabou de falar, perfeito. Eu acho interessante esse debate aqui porque a gente está olhando o tema sobre diversas óticas, diversas perspectivas e nos modelos estatísticos, por exemplo, quando você coloca de um lado a questão da transição energética como variável dependente, por exemplo, existe uma questão que a Gabriela acabou de citar que é crucial nessa história que é, eu preciso puxar o lado da demanda dessa história, ou seja, é o demandante, é o consumidor final, na verdade, que vai puxar toda essa cadeia com ele. Invariavelmente, é a necessidade dele quem vai puxar isso. E o mais engraçado é, uma vez que a força de trabalho está sendo substituída por uma geração inteira que está com esse modelo mental da utilização eficiente, otimizada de recursos para que você tenha uma economia cíclica, você tem o que eu, por exemplo, eu fiz tese de mestrado em eco-inovação, que é, na verdade, inserir o produto final e o seu dispêndio, o seu descarte dentro do processo produtivo de forma que você mantenha aquele produto circulando dentro dele mesmo. Então, é o que a gente chama de característica endógena no modelo estatístico. Então, as pessoas que vão demandar são as mesmas que vão tomar decisões sobre a transição energética e são as mesmas que vão usufruir desse modelo. Então, essa endogeneidade que está intrínseca a esse momento, a esse movimento de transição, é que, ao meu ver, vai alavancar, vai servir de catalisador para a gente migrar para lá. Vou voltar ao ponto de que todo mundo está em gradientes diferentes. Vou dar um exemplo, por exemplo, a Denver emitiu aquele relatório de transição energética que ela diz, só nos Estados Unidos ou no North America, a relação entre 2017 e 2050, por exemplo, vai ter 460 milhões de habitantes nos Estados Unidos ou na região da América do Norte. Cara, nessa transição, como eu falei antes da gente começar aqui o call, o cara está invertendo a matriz energética dele para 75% de renovável. São 3 quartos divididos igualmente 25% na média entre solar, wind on shore e wind offshore. E eu, sentado aqui nos Estados Unidos, digo que o seguinte, esse movimento, nesse momento, é embrionário aqui do wind offshore. o Brasil está se inserindo no wind offshore na mesma pegada que os Estados Unidos, ou seja, estamos no mesmo nível. É a questão do descobrimento. Fomos descobertos, mas ao mesmo tempo, e um país está muito diferente do outro. Então, aí eu lanço aqui um questionamento que é o seguinte, Marcelo, por exemplo, está mais envolvido no sistema e tal, vai o Brasil com todo o seu sistema regulatório, seu ordenamento jurídico, seu arcabouço jurídico, com todos os entraves políticos, seguir no mesmo caminho, na mesma velocidade dessa transição que os Estados Unidos, que está começando agora em várias frentes, ou nós vamos ficar para trás com o modelo que a gente tem? O mercado de energia elétrica no Brasil, ele abriu em 2008. Não é que nem o gás que se tudo der certo, semana que vem a lei do gás vai ser aprovada. A gente está com a lei do gás sendo discutida até 2013, mas o mercado, a bolsa, a câmara de energia elétrica, o mercado de energia elétrica abriu em 2008, demorou um pouco para ser estruturado, mas um grande motivador foram os leilões. Em 2014, 15, 16, o governo, o governo tem que ter um tipo de incentivo, vamos lá, para o mercado pegar, você tem que ter segurança jurídica e previsibilidade. Isso vem com um arco regulatório. Então, vamos lá, porque a gente tem o mercado, o mercado de energia elétrica é extremamente bem regulado, tem agência, tem a ONS que organiza toda a parte da distribuição, etc. A gente tem uma dezena de empresas atuando, não é mais na mão da Eletrobras. Isso é extremamente positivo. A gente tem uma malha de distribuição enorme no Brasil e constantemente sendo implementada, inovada, expandida, com mais linhas, com mais demanda para substração, etc. Eu acho que o Brasil, na verdade, está muito bem preparado e muito... Eu não gosto de comparar países, mas acho que sim. A questão hoje é ter demanda de energia. Se você tem um projeto de renovável hoje, que é uma energia incentivada no Brasil, e esse projeto há seis meses atrás, ele tinha um aspecto contativo maior do que tem hoje, porque a demanda caiu, as térmicas pararam de se despachar, a gente vê que o mercado de renováveis solar não cresceu tanto de ano passado para esse ano, mas isso vai voltar, isso vai voltar, e tem que ter preço, tem que ter preço para lá. Então, eu acho que o Brasil está extremamente bem posicionado. A questão, se a eólica é offshore ou onshore, não importa, importa que no Rio Grande do Norte o vento é constante, a eólica tem muito mais fator de capacidade do que um projeto solar, e a Equidora achou, por exemplo, um lugar no Norte do Rio de Janeiro que é perfeito para montar um parque monstruoso. Então, eu acho que é extremamente convidativo e a gente vai ver as AI e FIS entrando no Brasil para desenvolver renováveis, a gente vai ver isso, não é só Equinor, não, a BP já está aqui, a Shell já está aqui, a Shell já está, a Shell já está, não sei se está público ou não, já fechou o projeto de renovável solar com o fundo brasileiro e é extremamente positivo esse momento. Agora, me diga uma coisa, quer dizer, a gente está falando, o nome pode falar, a Shell parece que comprou uma empresa de geração elétrica na Europa, alguma coisa desse tipo, de geração elétrica, quer dizer, qual é a lógica dela entrar nesse além do downstream convencional? Eu não sei se foi uma empresa de geração, eu acho a lógica é o seguinte, talvez transmissão, talvez ou não? Eu não sei, eu acho que a lógica que eu acho que é importante que essas empresas tenham que ter é a comercialização da energia, ela pode voltar, ela pode vender para uma light, não tem problema, ela pode vender para um mercado cativo, ela pode vender para uma Coca-Cola, se quiser comprar há 15 anos, se não vai piar para o Ivan, eu acho isso extremamente interessante porque ela, através da Bolsa ou através do mercado livre, ela vai atuar e ela vai controlar a produção dela, e outra coisa, quando você vende energia, você tem que ter balanço, você tem que ter garantia, o Brasil tem mais 300 comercializadoras, mas tem um problema sério se você é pequeno, você faz um contrato de longo prazo com alguém para trade uma energia, se você não tem capacidade de bancar aquilo, imagina que você compra a energia de alguém e esse alguém não entrega a energia daqui a dois anos, você tem que entregar o do outro lado de qualquer jeito, tem que ter balanço, então não é qualquer empresa que consegue fazer uma coisa dessa, eu acho extremamente positivo como parte da transição de algumas oil companies, não precisam ser todas como o Cavalier falou, e também respeitando a estratégia de cada um, eu não estou aqui postando o saco do Petrobras, eu acho que a Petrobras tem uma estratégia de curto prazo certíssima, tenho certeza que daqui a quatro, cinco anos ela vai estar voltando a fazer alguma coisa em energia, que ao entrar no mercado de energia ela tenha um dedinho lá na cadeia. Marcelo, eu concordo o gênero, o número e o grau que você acabou de falar, a gente está, está ocorrendo um movimento agora, por exemplo, na Califórnia, a Califórnia foi um grande, o governo foi um grande indutor da transição energética forçada, então ele, a Califórnia adotou as premissas de que, pô, vamos para o, vamos para o renovar porque é o futuro e a gente tem que acelerar esse carro de qualquer jeito. A Califórnia, essa semana, teve três episódios de apagão forçado em que a demanda por conta da onda de calor que veio acima do que esperado, ou seja, condição única, mas os caras tiveram dar shutdown na eletricidade, na geração de energia justamente porque ele não aguentou o pico, o sistema ficou sobrecarregado, falou, desliga, a gente está pedindo para vocês desligarem, inclusive pedindo para as empresas de TI, o que eu chamo de isso, os hyperscale, data centers e tudo isso, que é o grande motor do negócio da Califórnia e tal, para dar um shoot-down. Então, assim, de novo, a transição energética é algo gradual, tem tecnologias que ainda não estão plenamente desenvolvidas, ainda não estão no ápice da sua curva de desenvolvimento tecnológico, você tem várias outras coisas, a questão do hidrogênio, geração de energia por hidrogênio, você tem a conversão na micro-onda, você tem uma série de outras, a captura de carbono que está envolvida dentro desse contexto e tal, mas são todas tecnologias incipientes, capitaneadas por dois ou três países que estão levando um pouco mais a sério, principalmente os nórdicos e a Europa, no geral, os britânicos estão levando muito isso a sério, o americano ainda olha um pouco com ceticismo para isso, está nas vias de aprovar agora, por exemplo, eólico offshore para o Golfo do México, já tem aprovação para o Nordeste dos Estados Unidos, que é o grande hub de geração eólica offshore, a BP aqui nos Estados Unidos, por exemplo, está migrando para uma grande, grande estrutura de ólico offshore, então, na verdade, essa estratégia de diversificação, Cavani, eu acho que ele é natural, o que o Marcelo acabou de citar, é natural que o cara diversifique. Isso, deixa eu aproveitar, Marcelo Campos, e fazer uma leitura dos comentários aqui, para vocês todos poderem também ver como é que está sendo recebido essa nossa conversa, Alessandro Mastromateu deu oi, várias pessoas dando oi e cumprimentando a todos aí como amigos e tal, o Marcelo Simas fez umas oito, com os oito comentários, eu vou pegar um deles, um deles aqui que eu achei interessante, quer dizer, financiamento da transição para um portfólio mais diversificado e menos rentável inicialmente, ele coloca de se financiar essa transição, mesmo não sendo os melhores preços, eu acho que isso que ele quiser. Subsidiar, então, seria isso, talvez? Pois é. Como a gente fez quando a gente começou, Marcelo, na eólica, eu esqueci o nome do programa, Proinfa, talvez? Não, era um outro nome, Proinfa, quando a gente subsidiou a 300 reais o quilowatt, não é isso? É, eu acho o seguinte, não é complicado você tendo um bom projeto e você tendo o CPA financiar um projeto no Brasil, tanto o BNDE, não sei hoje em dia, mas o BNB no Nordeste, eu tive uma experiência extremamente positiva, um banco muito proativo, querendo desenvolver renovável no nosso projeto do Ceará, com pessoas técnicas, obviamente tem toda uma burocracia interna, mas assim, um ambiente muito colaborativo, né, a gente ficou muito impressionado como é que o BNB, o Banco Nacional do Nordeste, trabalhou naquele momento com a gente. Eu nunca vi, eu conheço muita gente da área, nunca vi ninguém reclamando de não ter acesso a financiamento para desenvolver renovável no Brasil, tá? Eu vejo gente, obviamente a gente vem de uma fase que tinha muito leilão, né, então você ganhava um PPA de 20 anos, você dava aquilo como garantia, isso acabou. Agora a gente tem que criar, a gente tem que vender para alguém que seja o AAA, que vai te dar um PPA de 10 anos, alguma coisa, para você poder evoluir, mas eu vejo, eu vejo, eu diria que o projeto com um bom, um bom business plan, né, e que demonstre aí a redução da pegada de carbono, baixo nível de emissões de gás de efeito estufa, ou que o investimento que a empresa tem uma estratégia clara de ESG, essa empresa não tem dificuldade de acesso a financiamento, não. Agora, deixa, o Marcelo Simas está dizendo que não é subsidiar, está fazendo outros comentários, mas eu queria pegar um outro comentário do Nathan Batiste, Nathan Batiste está em Londres, ele é da Premier Oil, é um senior consultant de 25 anos, viu, Gabriel, ele tem seniors que 25 anos já, são os caras super qualificados, esse é um. O que que eu sou, então, nossa, ele diz o seguinte, excelente debate, nós somos senior dinosaurs, bom, eu já passei então, né, a gente é baby boomer, baby boomer, ele está dizendo o seguinte, mesmo as companhias independentes de petróleo, de tamanho médio, pequeno, já estão buscando formas de abraçar outros segmentos dentro do business energy, quer dizer, ampliando, um comentário dele. Legal, bem legal. E aí, só comentando nisso um pouquinho, Cavanha, porque que eu me lembrei durante nossa discussão, é que tem muitas OECs também utilizando a energia renovável para a produção de energia no campo, e aí fazendo com que esse campo, ele seja menos ofensor ao meio ambiente também, diminuindo os riscos dessa exploração desse petróleo. Então, ao invés de você queimar diesel para gerar energia para o campo, você consegue alimentar esse campo com energia solar, por exemplo. Então, esses são alguns projetos também que as OECs estão desenvolvendo. Bacana. Foi o que eu citei, foi o que eu citei na questão da demanda aqui, eu trabalho muito hoje com o IT Infrastructure, que é a Hyperscale Data Center, são os data centers do Google, do Facebook, e para falar a verdade, a gente estava até conversando, a Apple bateu 2 trilhões de valor de mercado agora há pouco, então é recorde, a condição do Sinecó, o que o Vitor citou, você tem uma inversão completa da pirâmide de valor, em que o mercado de capital olha para a empresa de tecnologia e dá mais valor a ela no longo prazo do que a empresa de energia, o que é surreal. Então, mostra um pouco de como essa transição energética também está afetando os modelos de negócios globais, e corroborando o que a Gabriela falou, são as demandas em geral da infraestrutura que vão remeter a uma aceleração dessa questão da transição energética. E isso é inexorável, o modelo que vai acontecer é que a gente ainda não sabe, o tempo que isso vai levar, a questão, é aquela questão que a gente voltou, Marcelo, remetendo àquela pergunta, o petróleo vai acabar, não vai acabar, a gente não vai entrar nessa discussão aqui porque não vai. Não tem como, não tem como. Agora, Vitor, Vitor, eu te pergunto o seguinte, um iPhone vale mais que um barril de petróleo? Sem dúvida. Vamos ver quanto é o valor que o cliente percebe num iPhone e quanto que o cliente percebe num barril de petróleo. Acho que só por essa resposta aí, você mesmo... Você matou, você matou. O valor do mercado de capital dá exatamente essa dimensão. o que vale mais na percepção do mercado das pessoas? O iPhone, sem dúvida. É isso aí. Interessante, é interessante. Vivemos tempos... Mas não se iludam, tá? Uma estratégia de Green por uma IEC, ela tem uma demanda muito forte de governo local e de investidor. Alguém falou, a gente devia ter começado esse call uma hora antes, porque a gente ficou conversando antes se gastou os assuntos. Mas alguém comentou, eu não sei quem foi, o Kavanhev, nunca faça isso, senão não dá certo. Nunca mais. Alguém... Fala, fala. Não, eu tenho um tema para a Gabriele, né? Eu tenho uma curiosidade que ela comentou a questão da capacitação, da nova geração que está chegando até 2025, etc, etc. Não sei a data. mas essa visão da capacitação formal e dessa outra capacitação mais experimental em que muitas universidades estão fazendo do ágil, do micro conhecimento, como é que você está enxergando essa capacitação para a indústria do petróleo, você está em uma empresa de geofísica, como é que você está vendo isso? Quer dizer, os novos geofísicos chegando, como é que tudo isso funciona? Eu estou em uma empresa de tecnologia, a CGG é uma empresa de People Data Technology, a gente se posiciona como uma empresa de tecnologia no mercado. Me matou, me matou. E a gente diversificou muito o perfil dos nossos funcionários, Cavanha, então, por exemplo, hoje eu recruto matemático, físico, engenheiro, geofísico, geólogo, estatístico, porque eu recruto com uma alta capacitação, pessoas com mestrado, doutorado, PHD, porque o que a gente está trabalhando na CGG é como que a gente consegue inventar um novo algoritmo, como é que eu consigo impactar o desenvolvimento de novas tecnologias. Enquanto os meus concorrentes dentro do mercado de sísmica trabalham com tecnologias 2D, 3D, a CGG já trabalha com tecnologia 4D pensando na 5D. Então, e aquela coisa, voltando ao que eu tinha falado anteriormente, de sair um pouco desse mar vermelho dos competidores, que a gente se posiciona como competido contra nós mesmos. A gente quer sempre ser melhor amanhã enquanto líder desse mercado. Então, a gente está se reinventando, se transformando o tempo inteiro, buscando novas formas de atuar e nos reinventando. É um pouco também como a Apple se coloca, ela não fica olhando para a Microsoft para o que os competidores estão fazendo. É como ela pode melhorar ao longo da história dela. Olha o bom exemplo da CGG. Só uma coisa rapidinho. A CGG tem tanta capacidade de interpretação de dados que se imagina, você podia ser uma empresa que vai estar interpretando o Big Data daqui a pouco. Sim, sem dúvida. Nada a ver com o SISM, com o Offshore. Você tem toda essa capacitação dentro da empresa para diversificar. Fica a dica. Foi exatamente aquilo que eu falei algumas falas atrás, de você usar esse conhecimento para gerar, desenvolver novas fontes de monetização para seguir um negócio de um core business. Até um spin-off que tem um negócio para um outro negócio paralelo. Agora, deixa eu tentar fazer uma rodada de fechar um pouquinho as questões. Quer dizer, não é obrigatório que uma IOC vire uma IEC. Certo? Isso é consenso. Ou não é? Eu não gosto da palavra obrigatória. Eu acho que é diferente. Eu acho que as IOCs ou IECs vão ter estratégias voltadas à sua demanda e à região que ela opera. Eu acho que é por aí. E cada um respeita a outra. Eu acho que tem que estar alinhado com as estratégias dos negócios também. Porque não adianta eu sair copiando o modelo de outras empresas. Vê que funciona para o meu negócio, para a minha empresa, para a minha indústria. Eu vou falar até uma heresia aqui, o Cavanha, rápido, que é essa questão da globalização e tal. Mas você vê que cada vez mais as decisões estão no âmbito do seu mercado doméstico. Por incrível que pareça. Embora você está tratando uma moda global... Marcelo Campos, globalização dos respiradores que os americanos passaram na frente todo mundo e foram buscar para eles. Passaram na frente das máscaras e foram passar para eles. Quer dizer, que é desglobalização. Na verdade, o empoderamento... O caminho hoje... Quando se colocou todo mundo na condição de o risco é para todo mundo. Vamos dividir o risco junto? Não. Não. O detentor da tecnologia sou eu. Fico eu com... Farinha pouca, meu pirão primeiro. É a expressão para isso. É verdade. Agora, o segundo ponto que eu pergunto para ver se tem consenso ou se tem diferença. quer dizer, ir além do contorno do downstream convencional é uma coisa saudável, é uma coisa regular para tomar conta e tomar contato com o mercado fora, para garantir seus produtos ou é uma coisa meio aleatória, meio sem significado? Eu posso responder. Eu acho que é saudável. Eu acho também. porque se você é uma empresa de energia, o negócio é o seguinte, daqui a uns cinco anos, como é que era na época do monopólio de energia? Você tinha uma empresa que gerava, distribuía e transmitia. Eu acredito que a gente conseguiu chegar num momento que a gente tem geradores, transmissores e distribuidores. Daqui a pouco, você vai entrar no supermercado como tem nos Estados Unidos e vai comprar um cartãozinho para comprar cinco quilômetros d'hora e botar no seu medidor em casa. Então, esse quarto cara, que é o trader, que é o comercializador, é isso que as AI e o CIS estão se metendo. É um mercado enorme. Eu tenho certeza que o Machel, o BP, não vai querer ser dono de vinte e transmissão, dono de substração. Ela vai querer ser dono do ativo, ela vai pagar a TURG, vai pagar lá as taxas de utilização, mas ela vai querer controlar para quem ela vende e como ela vende e isso, então eu acho muito saudável isso. Ou seja, é aquele B2B2C, ou B2C diretamente, dependendo do modelo. É para ver como funciona o C, que é entender o C. que é o C. Ela já tem a experiência. Ou se a demanda, o C. é a demanda, se não entender a demanda. Mas se a TURG saiu da BR, não tem então mais a demanda? Não, não é bem assim. Ah, mas peraí, peraí. É, mas você perde um pouco desse contato, né? Não, você perde o contato com o cliente final, mas tem um cliente intermediário. Sim, mas a Petrobras não tinha monopólio do posto de gasolina, da distribuição. Sim, mas ela já existia, já era um mercado pulverizado, ela não tinha necessidade nenhuma para estar lá. E o que ela sabe fazer é explorar e produzir, cara. O Marcelo, o Marcelo citou um negócio bem legal. Eu tenho muito orgulho, para falar a verdade, do modelo de, o modelo energético brasileiro, além da diversificação, não só a diversificação, mas a desregulação do negócio. É extremamente, é um case de sucesso, se você olhar bem. Não está no nível dos Estados Unidos, porque falta em um componentinho que é o que ele acabou de citar. É a quarta, é a quarta esfera, que é o contato final com o cliente final nesse ponto aí. O México, por exemplo, ele é o Brasil da Eletrobras, porque o México ainda opera com a CFI, que é basicamente a estatal de energia que comanda a estrutura inteira. Ele não diversificou, ele não desregulou, ele não estruturou. Então, ele sofre até hoje com os mesmos problemas que a gente sofria quando tinha o modelo da Eletrobras. Então, voltando aqui à tua pergunta, isso tem um é de salutar, isso tem um é de salutar, porque você diversifica, você favorece o consumidor final na outra ponta. Então, de novo, remetendo ao que o Vitor falou, o B2, o B2C, é o melhor negócio do mundo. Hoje. E é o mais justo do ponto de vista econômico. Você dá acesso a todo mundo. E é onde estão os dados. Exato. Lembra lá, de novo, a capa da economia, é o novo petróleo. É isso aí. É, as plataformas, que é de onde você vai conseguir. É o que nós vamos vender no futuro, os dados do cara que está lá. E a Gabriela vai processar os dados para a gente. É isso aí. Deixa eu colocar um pouco mais de pimenta aqui nessa discussão, que é, a gente está falando de transição energética, a gente está olhando lá para frente, mas a gente também tem que, de repente, considerar os problemas que muitas OECs enfrentam hoje, com os campos que estão explorando, que tem muito gás, que é como comercializar esse gás. Que infraestrutura, e aí a gente entra num outro setor de pipeline, de como fazer esse gás que é produzido nesse campo ser comercializado, que hoje isso é um problema para muitas. Pois é, mas então ontem teve um webinar com a Clarissa Lins sobre essa questão da pele do gás e um dos pontos centrais é que o problema não é de infraestrutura, o problema é de demanda e confiança. De infraestrutura já temos três rotas, que são da Petrobras, serão compartilhadas com certeza, e que o problema é a gente ter cliente firme para trocar as coisas que usam hoje para... Então, isso acho que está equacionado. Agora, eu queria dizer o seguinte para vocês, são 45 minutos de jogo, então a gente podia fazer uma rodada com todos vocês colocando as considerações finais. E aí eu chamo atenção, cada um com a sua característica específica, eu vou citá-las, Marcelo Toluá como um business strategist, quer dizer, foi hacker, foi um monte de coisa, visão negócio. O Vitor com a visão tecnologia muito forte, mas também com a transição energética, outras coisas. O Marcelo Campos com uma visão bastante firme de tecnologia e aplicação em óleo e gás. E a Gabriela com a visão de HR director e com a visão também de negócio do business da geofísica e do petróleo. Então, vou começar com o Marcelo Campos, depois o Vitor, depois a Gabriela e depois o Marcelo Toluá. Vamos ver se eu falo um pouquinho mais de besteira aqui. O que eu acho que a gente pode tirar disso, a gente está no meio de uma transição, no meio de uma pandemia, no meio de uma desglobalização, no meio de uma grande quebra de paradigmas que vai afetar a vida da nossa sociedade, das vindouras de forma significativa. Todas as previsões foram para o espaço, ninguém tem a menor ideia do que vai acontecer. A gente imaginava passar por uma mini pandemia que não ia te acertar, o carnaval rodou, todo mundo estava feliz da vida, a gente já está seis meses nessa brincadeira, vamos para oito, para dez, para doce. Uma vacina parece estar no horizonte, mas ninguém consegue te dizer muito bem quando chega. E a transição energética é inexorável, ela vai acontecer, os gradientes são diferentes, os países estão inseridos em contextos diferentes, vão trafegar nessa régua de forma diferente. Eu acho que o que eu tiro dessa conversa aqui é que não adianta a gente tentar forçar como os californianos tentaram fazer e estão pagando o preço com os wildfires lá, com o aquecimento e sem energia. Então, tem toda uma dinâmica, são variáveis que nós temos que considerar, o petróleo é grande parte da matriz, continuará sendo grande parte da matriz, Petrobras é um grande player do nosso negócio, somos um país de dimensão continental, uma demanda de dimensão continental e que é o que o Cavanha citou, a questão da infraestrutura e tal, se você tiver a confiança de que vai haver a demanda de que a pessoa vai precisar do produto, ele chega até lá. O Brasil nunca teve problema com isso. E eu acho que é disso que a gente pode pelo menos tirar desse papo aqui, o seguinte, ela vai acontecer, a transição energética é uma realidade, as IOCs vão adotá-las de forma gradativa em diferentes estágios, em diferentes momentos, dependendo de como elas estão situadas, quem tem o DNA da pegada e já está voltado para isso, vai seguir esse caminho mais rápido e é natural, é natural que você veja a Equinor tomar a liderança disso, outras empresas vão no reboque, talvez os sauditas, os brasileiros, demorem um pouco mais, mas isso acontece. É isso aí. Obrigado, Marcelo. Vamos ao Vitor? Perfeito, perfeito. Minha consideração final ela vai para um ponto que você comentou um pouco antes, sobre como que as empresas devem acompanhar esse processo e como os profissionais devem estar preparados para isso. De fato, há uma mudança na sociedade, a gente está indo para uma nova realidade, conforme o Marcelo bem colocou, isso é inevitável. E essas empresas, elas precisam entregar novos elementos de valor para os seus clientes. e as que estão migrando de IOC para IEC, elas inevitavelmente terão um relacionamento com o consumidor que até então não tinham antes. Antes era só B2B e agora vão ter um relacionamento com o consumidor. Isso demanda das organizações um novo mindset, uma nova visão de que valor ela vai entregar para esses consumidores. Conforme foi bem citado anteriormente, os consumidores esses com uma mentalidade para ficar na moda um mindset completamente diferente da nossa geração. E essas empresas, vai ser muito difícil, por exemplo, essas empresas terem dentro do seu corpo de profissionais todos os recursos que ela vai precisar para esses desafios. Então, é importante que essas empresas tenham também na sua estratégia uma visão de coopetição, ter uma mentalidade para a inovação aberta, trazendo as startups. Você teve até um outro call outro dia com alguns amigos nossos que trouxeram esse assunto, com startups, universidades, outras empresas, governo. É muito importante que tenha essa sinergia entre todos esses stakeholders, porque os desafios que estão vindo aí não serão fáceis. E, para finalizar, uma recomendação de educação continuada para todos os profissionais, seja ele milênio ou seja ele um pouco mais sênior como nós. Posso tirar como exemplo, eu depois de alguns anos formado, voltei para fazer dois MBAs, mestrado executivo, senior executive program no exterior, ou seja, e tem que manter essa educação continuada bem ativa, porque as coisas estão mudando muito rápido. Se a gente não se preparar, a gente não vai ter empregabilidade e também as empresas vão sentir falta desse tipo de mão de obra. Sem dúvida, Vitor. E aí, só para adicionar um pouquinho, quando a gente olha para trás no modelo do taylorismo e fordismo, o que a gente tinha? A gente recrutava, treinava e formava aquele profissional para ser encaixado numa organização que já existia. Esse modelo de negócio não existe mais. O que a gente tem hoje são organizações com modelos muito abertos e que elas tentam formatar os seus modelos de funcionamento às pessoas que elas estão recrutando no mercado. E aí, trazendo de novo esse viés das novas gerações que a gente vai receber aí com cada vez mais força. Como é que essas empresas aproveitam esse movimento de mudança e transformação para se tornarem organizações mais que a gente chama de people-centric organizations, que é realmente colocar as pessoas no centro dessas organizações, porque são as pessoas que geram esse negócio, são as pessoas que geram a inovação, são as pessoas que trazem esse olhar, essa mudança, esse pensamento disruptivo para construir esse futuro com as organizações. Não é à toa que muitas organizações quando projetam suas missões e visões, eles falam de um futuro que vai ser construído. E é essa nova geração que está chegando que vai ajudar a construir. Então, assim, é super importante que essa mão de obra que está chegando, como o Victor falou, tenha muito esse olhar da capacitação contínua, que é o lifelong learning, que a gente chama, de estar sempre buscando capacitação, olhando o que o mercado está discutindo, olhando as tendências, o que a gente falou muito hoje aqui nessa live foram as tendências do mercado de energia, o que está acontecendo. Então, os profissionais, eles têm que se colocar de uma maneira muito aberta para estar aprendendo sempre, mudando os planos de carreira ao longo, adaptando, ajustando, sendo profissionais flexíveis, com muita resiliência. Eu vejo também esse momento de pandemia, Marcelo, trouxe muito esse olhar para a gente da gente se reinventar enquanto ser humano e também trouxe muita oportunidade. Eu acho que a gente passou por esse momento primeiro de resposta a essa pandemia, e a gente consegue hoje ver empresas se reinventando, indústrias crescendo. Então, assim, a gente está vendo uma mudança muito forte acontecer, que foi reforçada ainda mais durante essa pandemia. Então, assim, fiquem de olho, acho que a networking também que vocês constroem é super importante para essa entrada no mercado, porque a gente deve também ter uma audiência aí composta muito para estudantes. Então, fiquem atentos aos sinais do mercado e aí construam a sua carreira alinhadas a isso. Bom, pelo... Eu vou pegar o gancho da Gabriela que, pelo ponto de vista da corporação, a gente vai ver as empresas automaticamente renovando suas estratégias e seguindo a linha da transformação energética ou não, dependendo do seu tamanho, do seu local, de atuação, da demanda, mas o que eu acho muito exciting nesse processo todo é como é que a gente tem que se reinventar todo ano para se adaptar a esses momentos. Há 20, 30 anos atrás eu trabalhava em Catu, no meio da Bahia, eu passei 10 anos na Europa trabalhando em vendas, eu passei 10 anos tocando empresa e passei os últimos 10 anos sendo um executivo interino. Aquela coisa que o Cavanha e eu, a gente, o Cavanha quando eu entrou na Petrobras e quando eu entrei na Arquia, fiquei 22 anos na Arquia, eu achei que nunca ia sair. E os últimos 10 anos aconteceu o oposto. Eu me adaptei, eu fiquei em várias indústrias e eu fico extremamente empolgado de aprender sobre gás, sobre os projetos de Wind of Shore que a Equinor lançou hoje. E essas empresas que estão criando essas alternativas para a gente estão de parabéns. Eu acho que a gente só tem que aproveitar o momento e respeitar a estratégia de cada um e a demanda de cada local que ela opera. Porque eu acho muito errado querer comparar uma empresa com a outra. Então, deixa a Petrobras no cantinho dela fazendo o que ela está fazendo, as independências nos Estados Unidos. Quando o Trump sair e a Kamala e o Biden entrar, tenho certeza que vai ter uma indústria completamente diferente nos Estados Unidos. Sem dúvida. A Europa, por sinal, sensacional ontem os discursos do D20 lá. E aí, a Europa já está ok na frente, mas na frente de quem? Não é que ela está na frente. A demanda dela é essa. Ela tem que se adaptar. Então, é outra. Então, acho que para a gente que vive esse mercado todo e é cabeça aberta, se a gente for quadrado, não esquece. É um mar de oportunidades. E agradeço muito o Cavanha por convidar a gente. Acho que aqui ninguém especializa em nada. A gente está compartilhando muito o que a gente acredita e que a gente vive. Então, Cavanha, muito obrigado pela atenção. Desculpa qualquer besteira que a gente falou aqui. Sem dúvida. Lúcia, obrigada. Foi um papo muito bom. Eu que peço desculpas por ter interferido tanto na conversa de vocês que trazem uma bagagem enorme. Eu sou um aluno aqui. Eu queria agradecer Marcelo Campos, queria agradecer Vitor Renancio, obrigado Vitor, Gabriele Botelho, minha amiga, e Marcelo Toluá, de quem eu sou, admirador constante. Queria pedir que vocês ficassem um pouquinho mais. Eu vou desligar o nosso live e agradecer a todos que acompanharam. Muitos fizeram colocações aqui, o Helder, a L2, e não deu para a gente contemplar todos. O Marcelo Simas, várias interações. Desculpa, Marcelo Simas, não ter trabalhado todos os seus temas. Vamos lá responder depois. Vamos lá responder. Isso, coloca no post do LinkedIn e a gente responde lá. Então, mais um minutinho só, por favor, eu estou desligando aqui, tá? Legal. Obrigado a todos, obrigado a audiência, salve a todos. Obrigado.